Você sabe o que é um viés cognitivo e como a nossa vida é influenciada por eles? Melhor, qual a diferença entre influenciar e ser influenciado? Antes de começar, saiba de duas coisas. Eles são, sim, usados contra você e você também pode aprender a usá-los. Quer saber mais? Vamos lá! Olá, queridos! Eu sou Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, trazendo para vocês, toda semana, vídeos sobre desenvolvimento humano. Hoje eu vou falar de algo para vocês que certamente faz parte da vida de todos nós e que tem uma profunda influência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa e, principalmente, sobre as escolhas que a gente toma. Eu estou falando dos viés cognitivos, um assunto amplamente estudado na psicologia comportamental e até na economia. E, como sempre, eu deixaria aqui embaixo, na descrição, todas as referências usadas nesse vídeo para quem quiser explorar mais o tema. Se esse conteúdo for útil para você, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo, permita que o canal ganhe mais relevância para que a gente produza conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. O viés cognitivo é tudo aquilo que é capaz de fazer com que você tenha uma tendência a tomar uma decisão irracional ou uma escolha sem muita lógica. E existem vários tipos de viés cognitivos. Alguns deles muito claros, muito óbvios e muito famosos até. E eu vou citar alguns dos mais conhecidos para vocês. O primeiro deles é o de adesão. Nós temos uma tendência natural a fazer e achar a mesma coisa que as pessoas próximas da gente também acham, também acreditam. E também fazem. Viés de atribuição. Nós temos uma tendência de julgar os outros com características de personalidade, mas a nós mesmos, circunstanciamento. Um exemplo prático disso. Se uma pessoa se atrasa, a gente tem uma tendência natural de achar que a pessoa é preguiçosa. Quando a gente se atrasa, nós achamos que é uma coisa totalmente circunstancial. Foi apenas uma vez uma ocorrência pontual. Viés de conhecimento. Quando a gente aprende alguma coisa, nós temos uma tendência a achar que todo mundo que está à nossa volta já conhece o conteúdo. Viés do favoritismo. Nós temos uma tendência a favorecer aquelas pessoas que fazem parte dos grupos aos quais a gente pertence. Viés da justiça ou viés do mundo justo. A gente acha que o mundo é justo. E quando uma injustiça ocorre, a gente tem uma tendência natural de achar que a injustiça é uma espécie de punição para algo errado que a pessoa fez. Viés do ponto cego. Nós temos uma tendência a achar que nosso julgamento é mais imparcial do que o julgamento dos outros. Viés da sorte e viés da sorte moral. Nós temos uma tendência a achar que as pessoas que vencem têm uma moral superior. Viés da urgência ou da escassez. Nós temos uma tendência a escolher aquilo que é urgente ou escasso. Viés da ancoragem. Nós confiamos nas informações que são inicialmente dadas, principalmente se essas informações elas levantam alguma emoção. Quanto mais forte a emoção, maior a facilidade da gente confiar na informação. Viés da autoridade. Esse é muito comum. Nós temos uma tendência natural a acreditar naquelas pessoas que nós consideramos autoridades. Por mais absurda que seja a afirmação. Viés do estereótipo. Que é basicamente a raiz do preconceito. Nós temos uma tendência de atribuir uma crença de um grupo ao indivíduo. Mesmo sem ter nenhuma informação sobre o indivíduo. Viés da reciprocidade. Nós nos sentimos obrigados a retribuir quando uma pessoa faz algo que a gente percebe como um favor. Quando ela nos dá um presente ou quando a gente recebe algo de alguém. Efeito placebo ou viés placebo muito estudado na ciência. Quando a gente acredita que um tratamento vai funcionar. Quando a gente tem essa crença. Por mais que não exista comprovação nenhuma a respeito do funcionamento do tratamento. Existe um benefício residual nessa crença. Viés da disponibilidade. Nós temos uma tendência de achar que aquilo que a gente se lembra com frequência. De fato é mais frequente. Existem inúmeros outros vieses. Eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição o link para a Wikipedia. Tanto aí em português quanto aí em inglês. A inglês tem mais opções, mais exemplos de vieses. Para que vocês percebam como nós temos tendências na hora de tomar decisão ou de achar as coisas e como nós somos influenciados. Sim, viés, os vieses cognitivos, eles são usados contra nós, principalmente na área de vendas para guiar o nosso comportamento. Agora, perceba na sua vida quantas vezes você foi influenciado por algum desses vieses. Quando você comprou algo porque você foi influenciado, por exemplo, por um viés de urgência ou de escassez. Alguém chegou para você, disse que algo estava na promoção, que se você não comprasse naquele dia, teria a oportunidade apenas de comprar aquele item por um preço mais caro fora da promoção, que o estoque estava acabando e que você precisava comprar naquele momento. Do contrário, você não conseguiria aproveitar a promoção. Agora que eu passei para você alguns exemplos de vieses cognitivos e eu encorajo você a olhar a lista que eu vou deixar aqui embaixo de vieses cognitivos adicionais. Como é que a gente faz para não sofrer a persuasão que os vieses cognitivos traz? Gente, é muito fácil, muito mais fácil do que vocês imaginam. Basta você ter consciência de que o viés cognitivo está em ação. A partir do momento que você identifica que um viés cognitivo está sendo usado contra você, basta identificá-lo para que você seja capaz de trazer a questão à consciência e poder julgar de forma mais racional se aquilo de fato é aplicável ou não. E aí, gostou? Eu vou deixar três livros aqui para vocês que tratam do tema dos vieses cognitivos. O primeiro deles é o Clássico de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. O segundo e o terceiro são do mesmo autor, Robert C. Aldin, As Armas da Persuasão e Pressuasão. Para quem quiser saber mais do tema sobre como influenciar e não ser influenciado. Então é isso, gente. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.